Sandro C10, leva você a mais um show ao vivo Sandro C10 Direto de Belém no Pará, Estacalipsa! Sandro C10 Sandro C10 Sandro C10 Festa começou, amor! É dança, é alegria, é charme e curtição Balança o que contagia, desejo e sedução No tum-tum-tum da guitarra Faz o seu corpo mexer Por isso eu vou na balada Uh! Dança a bola e dança parecendo um tombolê Balança, balança que eu vou junto com você Libere a emoção e não desligue Simbora! Agora que embalou Oh! 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 O meu amor Não para minha gente que a festa começou É dança, é alegria É charme e curte o som Balança o que contagia No tucum-tum da guitarra Por isso eu vou na balada Dança, vale, dança Parecendo um bambolê Balança, balança que eu vou junto com você Libere a emoção Simbora! Agora que embalou Oh, oh, oh Agora a joia vai agitando o meu amor Não para, minha gente, que a festa começou Agora a joia vai agitando o meu amor Não para, minha gente, que a festa começou Agora a joia vai agitando o meu amor Não para, minha gente, que a festa começou Sandro, cedei Sandro, cedei Sandro, cedei Que eu vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Leva que se soe pra mim Me diz que não estou sonhando Me diz que não estou sonhando E que não é uma alusão Eu não posso negar que estou te amando Um louco de paixão Aguenta, coração É teu meu coração Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Me diz que é meu O teu amor Oh, 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 oh O teu amor Oh, 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 oh Bem, você é com o sol que vem E entra na manhã pela janela E me aquece e diz Que vou te ter pra sempre assim Fazendo a minha vida colorida Vida minha Me diz que não estou sonhando E que não é uma lesão Eu não posso negar que tô te amando Uma louca de paixão Aguenta, coração É teu, meu coração E vai, vai, vai Me diz que é meu, teu amor O 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 teu amor Vai! O teu amor 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 Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará O tempo vou amar Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ver o peso fazer Enatar minha saudade, dar pupunha com café Eu vou na estação das bocas, vou ver o reparo no estádio Vou sair na noite com os amigos e eu vou me jogar Eu vou dando uma dança escar Eu vou no forte do pré-cépio E depois do ponte, do ponte de morar Eu vou tomar Mas quando eu chego no Pará E vai, e vai, e vai, e vai Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo vou amar Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando eu chego no Pará Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa O meu jardim amaneceu sem uma flor Por toda parte, procurei, não encontrei E foi aí que perguntei ao beija-flor Você viu por onde anda o meu amor E me respondeu que o outro amor levou As borboletas já não querem mais voar As violetas não conseguem mais sorrir Mesmo que eu plante outra flor em seu lugar Seu perfume eu jamais vou esquecer Meu jardim ficou tão triste sem você Minha flor, não Não me deixe aqui morrer de solito Não, não, não Não me diga que foi tudo ilusão Não, não Minha linda rosa branca Só você encanta o meu coração As borboletas já não querem mais voar As violetas não conseguem mais sorrir Mesmo que eu plante outra flor em seu lugar Seu perfume eu jamais vou esquecer Seu perfume eu jamais vou esquecer Minha flor, não Minha flor, não Tudo ilusão, não Minha linda rosa branca Só você encanta o meu coração Meu coração Ai meu Deus Ai meu Deus E não tem um grande sonho De amor E nos seus braços fui feliz demais Segui seus passos já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçado Despedaçado está meu coração Inevitável a minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, amor Por te fazer chorar, amor Por te fazer sofrer, amor Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar, amor Por te fazer sofrer, amor Mas pode acreditar Que a lindo amor Por te fazer sofrer, amor Por te fazer sofrer, amor Um lindo sonho de amor Por te fazer sofrer, amor Por te fazer sofrer, amor Você querendo ter querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer sofrer, amor Por te fazer sofrer, amor Perdoa por te amar, amor Por te fazer sofrer, amor Por te fazer sofrer, amor Não é fácil não fazer essas músicas, gente, o coração Saudade que não vai embora Insiste em ficar comigo É o meu martírio Foi o meu castigo Por não te entender Hoje estaria em seus braços Se eu tivesse aceitado Tudo do seu jeito Te guardado dentro do meu coração Porque o homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado Quando estava ao seu lado Pra te amar e sorrir outra vez Você levou a minha liberdade Minha felicidade Levou o meu saído Levou os meus sentidos Isso me deixou aqui Todos os meus sentimentos E os meus pensamentos E choro quando eu lembro De todos os momentos Felizes com você Não é pra chorar não Não é pra chorar não É pra morrer De chorar Porque o homem já não inventou A máquina do tempo me levou De volta ao passado De volta ao passado De volta ao passado Quando estava ao seu lado Pra te amar e sorrir E sorrir outra vez Você levou a minha liberdade Minha felicidade Minha felicidade Levou o meu saído Levou os meus sentidos Isso me deixou aqui Todos os meus sentimentos E os meus pensamentos E choro quando eu lembro de todos os momentos Felizes com você Felizes com você Felizes com você Felizes com você Volta logo o príncipe encantado Não deixa essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Quem sabe o que eu possa me mostrar Mesmo que meu coração fique em pedaços Só pra ver a luz dos tempores a me procurar Ou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amour Ai mon amour Como eu quero te tocar Ai mon amour Ver o brilho desse olhar Ai mon amour Eu preciso de você Ai mon amour Simbora! Volta logo o príncipe encantado Não deixa essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Quem sabe o que eu possa me mostrar Ou mesmo que meu coração fique em pedaços Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outra em meu lugar Ou poder a minha foto 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amour Ai mon amour Como eu quero te tocar Ai mon amour Ver o brilho desse olhar Ai mon amour Eu preciso de você Eu preciso de você Sandro, cedei Sandro, cedei Simbora! Simbora! Sem ter você Sem ter você Não tem calor E vá sofrer Fujo de mim Sem te lavar O teu sabor me dá prazer É luz do sol queimando em mim Estrela dorada, preciso te ver O meu coração tá sofrendo demais Volta pra mim e devolve a paz Que eu preciso pra sobreviver É o meu amor Volta pro meu coração Eu só quero amar você É o meu amor Volta pro meu coração Não posso te perder Não posso te perder Eu não fiz a sofrer Fujo de mim Sem que ela morreu O teu sabor me dá prazer É luz do sol queimando em mim Estrela dorada, preciso te ver É o meu coração O meu coração tá sofrendo demais Volta pro meu coração Eu só quero amar você Eu só quero amar você Sandro cedei Sandro cedei Sandro cedei Eu só quero amar você Eu só quero amar você Ele sempre vai me levar Todo o meu amor Eu só quero amar você 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 Também se enganou Eu só quero amar você 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 Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me abraça Conte os beijos Volta, meu amor Oh, meu amor Se também for seu desejo Aguenta, coração Eu vi uma lágrima no olho da Jéssica A saudade, a solidão Aperta, coração Aperta, coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tô longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor O bem completo Aperta, nossa cama Volta, meu amor O meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me abraça Abandonada por você Sandro, cedei Tenho tentado te esquecer No fim da tarde Lendo antigas poesia Lendo antigas poesias Sem mais de mim Sem mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Fugindo da verdade Me guia Abandonada por você Afaixonada por você Eu deixo Eu deixo o vento Amar você Afaixonada por você Afaixonada por você Eu vejo o vento Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero E ainda te espero Todo dia Sem mais de mim Sem mais de mim Sandro, cedei Sandro, cedei Perguntei a um anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua E saber notícias de você Por que se foi? Será que esse encontro Se entregou ao brilho De outra estrela Quem de nós dois Vacilou em transformar Tanta alegria Em tristeza Se foi ao perdão Esqueça Que falta me faz Minha paixão Eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta Minha paz Minha paz Minha paixão Eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Perguntei a um anjo Como eu faria pra te ver Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Quis saber notícias de você Por que se foi? Será que esse encontro Se entregou ao brilho De outra estrela Quem de nós dois Vacilou em transformar Tanta alegria Em tristeza Se foi ao perdão Esqueça Que falta me faz Minha paixão Eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta A minha paz A minha paz Minha paixão Eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Minha paixão Eu me rendo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta A minha paz A minha paz Minha paixão Eu me rendo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Essa é pra ele Sandro, cedei Cadê a galera de Jesus? Levante a cabeça, irmão Não fique abatido Entregue sua vida Em oração Deus está com ti O servo de Deus Se assim Tentado Tentado Se as ondas Se as ondas Tentarem te afogar Deus é teu abrigo Deus é teu abrigo Ele é teu porto seguro De joelhos De joelhos Você vence O gigante De joelhos Você vence Toda dor De joelhos De joelhos Você vence As tentações De joelhos Você recebe As bênçãos Da parte Do Senhor E viva Jesus Cristo Se o inimigo Vivia a te rodear Clame a Jesus Cristo Ele é teu escudo Se as ondas Tentarem te afogar Deus é teu abrigo Ele é teu porto seguro De joelhos Você vence O gigante De joelhos Você vence Toda dor De joelhos Você vence As tentações De joelhos Você recebe As bênçãos Da parte Do Senhor Sandro Cedei Sandro Cedei Foram dois anos De agonia Que você me fez passar E ainda quero Te encontrar Mas em todo esse tempo Você nem me procurou Será que você Me amou? Foi duro Perdoar Mas eu já te perdoei Você brincou comigo Eu briguei Acho que ainda é tempo de você Se desculpar Está na hora Vem cá Porque guarda tanto Rampar assim Lutaração Não deixe seu orgulho Sabe maior que a razão Pra que morrer de saudade Sem a gente Se morar Ainda te amo Ainda quero Ainda te amo Eu não consigo O meu beijo é esquecer Ainda te amo Ainda quero Ainda te amo Eu não consigo O meu beijo é esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Paguei tudo o que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor Preguei com do seu mundo Preguei até com os meus pais Abandonei minha cidade Só por causa desse amor Só por causa desse amor E o que mais que você quer Preguei até com os meus pais Preguei até com os meus pais Preguei até com os meus pais Simbora Simbora Preguei até com os meus pais 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 Você é tatua Você é tatua Bateu, pegou na ceia Todo louco até te amar Ah, imaginando teu corpo Colado no meu Ah, vivo, perdida no mundo Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou Sai do chão e acelera, acelera Acelerou, acelera, acelera Não dá pra sebrar Acelerou, acelera, acelera Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelera, acelera Acelerou meu coração Não dá pra sebrar Acelerou, acelera, acelera Acelerou meu coração Quero te amar Sandro Cedei Sandro Cedei Eu não quero mais você Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era casado Que só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo Em um quarto de luxo de um hotel Sai fora, eu não quero mais você Sai fora, não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fiquei longe de mim e esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Com mim Pra mim Por que não me falou que era casado Que só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Onde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Semana de uma vez desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Sua mão Sai fora Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fiquei longe de mim e esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Agora eu quero ver Agora eu quero ver Eu te ajudar Acaba com ele Acaba com ele Eita Ai Eu quero fazer capoeira também Eita Sai daqui 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 Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto tua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Ao me machucar é me fazer sofrer Por isso eu preciso amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Vai Joelma! Encontrando alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta saudão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta saudade Fugir desta saudade A vida é muito bonita A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Não vale a pena não A vida é muito bonita A vida é muito bonita Sonho com você Um dia pertinho de mim Quando se ama alguém Não é bem fácil controlar Da vontade de querer com esse amor ficar Mil e uma noites eterna E na vida se amar Dentro do meu quarto Na minha cama fico só Pensamentos vão E voltam e me fazem sofrer Quando durmo sonho Com você A me dizer Que vai embora Para nunca mais aparecer E eu grito Não, não Não se vai Não, não Não, não Não, não Não, não Se vai Não, 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 não Vem de muito longe, me deixa alugar Meu americano me faz doido Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Vem lá, Elio, vem cá Grigolindo, leiro, leuco, de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigolindo, leiro, leuco, de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo Me dá só um toque que eu vou morar contigo Me dá só um toque que eu vou morar contigo Gente, não saiu nada Ai, minha música Sandro, cedei Sandro, cedei Vai, 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 vai Agora é só uma Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança do estado do Pará Caralho, cedei Nesse swing Você também vai entrar Fechou o pézinho e vai soltando todo o corpo De vez Depois da graça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Tem que ir à vontade pra rodar e pra girar no Salão Tem essa dançada a mexer com você Com seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta toda Guarda no banco agora Esse ponto lá Você só vai encontrar Me parar Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que senta toda Guarda no banco agora E esse ponto lá Você só vai encontrar Me dá a tua mão Eu vou te ensinar E você só vai encontrar Eu vou te ensinar Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor Eu não passei de mágica em partes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor Eu não passei de mágica em partes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E todo esse jogo quem perdeu foi eu Que te espero como um sonho, vai Eu preciso Eu conto as horas, baby Pra te ver chegar Que te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem me ver Esqueça tudo e volta Vem me ver Que te espero como um sonho Esqueça tudo e volta Esqueça tudo e volta Vem me ver Esqueça tudo e volta Vem Vamos lá. 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 Deixei de te amar o segundo Nunca pensei que era tão grande esse mundo Te procurei em cada canto e sou cheio Lembrança tua por onde andei, por onde andei Mas eu te amarei Enquanto meu coração bater Dentro de mim você vai viver Eu te amarei Solidão da noite, frio da madrugada Rastros de saudades pela estrada Seu nome na boca, desejo sem jeito Apaixão no peito, machucada Solidão da noite, frio da madrugada Rastros de saudades pela estrada Seu nome na boca, desejo sem jeito Apaixão no peito, machucada Sandro, cedei Sandro, cedei Sandro, cedei Coração ferido Tão machucado, tão machucado Por esse amor Esse amor bandido Que a fé e fogo já lhe marcou E minha alma me dispara a esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz Preso na gaiola todo infeliz Coração saiu da fome e dor Quebrou as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração Quebrou as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Quebrou as correntes Fugiu de uma prisão Coração ferido Tão machucado Por esse amor Esse amor bandido Que a fé e fogo já lhe marcou E minha alma me dispara a esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz Preso na gaiola cantando infeliz Coração Coração saiu da solidão Quebrou as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração Quebrou as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Coração 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 Me telefona, me manda um beijo, que eu estou aqui morrendo de saudades Me manda uma carta, pelo menos pra me conselhar Que o meu coração, de saudade não vai aguentar E vai, 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 vai Foi como um forte temporal, de repente Eita que tá voando Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um forte temporal, de repente Sobre mim, perigoso e fatal Não tive como fugir do teu jogo Me arrisquei E só seri meu Sai do chão e canta lá Jura-te amor Logo me iludi Foi saindo Eu sei E ainda não Jura-te amor Logo me iludi Foi saindo Eu sei E ainda não sou Bem Bem Eu sei 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 Vai! Chegou, virou, botou pressão Balançou, balançou Swing, kick, treme no chão Isso é que é lixo Fez a cozinha da multidão Balançou, balançou Cantando amor e paixão Vai, meu palão! Você não vai Vai, vai, vai Deixa a guitarra zungou E o som bater no coração O toque bom pra se lutar E volta na palma da mão Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E o som bater no coração Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar com a lixo Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E o som bater no coração Demorou, demorou Sandro, cedei Sandro, cedei Sandro, cedei Sandro, cedei Agradeço esse amor Esse carinho, essa paixão Do fundo do meu coração Eu vou me declarar Eu também amo vocês E esse amor é pra valer Ninguém precisa entender O que não tem como explicar Quando estou aqui no palco Sempre dou o todo de mim Essa troca de energia é legal demais Eu perto de vocês Vocês perto de mim É mais do que prazer Não há dinheiro que pague Nem nada que apague O sorriso de um fã Pois alerta